E aí, meus amigos! Beleza? Beleza! Vai com a hora em obra, né? As paredes já levantadas. Vamos andar aqui. É, meus amigos, tá? Ficou no chute-bola. Aqui vai ser a porta. Tá sendo colocada aqui uma viga U, perfil U, em cima dos tijolos, certo? Pra poder ter sustentação pra nossa laje, certo? Essa salinha aqui, humilde sala, tá com 6 metros de lateral. Com 3 metros e meio de largura. Aqui, nessa direção aqui, vai ser a bancada, certo? Uma bancada, aquela que eu utilizo, de 2 metros. Aqui vai ter um frigobar, um sofazinho pra eu receber os clientes, né? Ali é a porta. Aqui atrás, aqui vai ter uma outra porta, pra eu ter a conexão com a mocharifada, onde vai ficar os equipamentos, né? Aqui, atrás de mim, vai ter uma bancada. Vou colocar um estagiário. Quem sabe o meu funcionário, meu colaborador futuramente, né? Tem que pensar, né? Que a gente não fica pra semente, a gente tem que passar semente, entende? Mas tá aí, né? Trabalho já comprado, né? O material, tem mais material pra vir, né? E vamos que vamos! O show não pode parar! Salve, salve! Saudações quentas! E aí, meu povo? Vamos dar uma olhada aqui dentro. Já tá tudo escorado. Aqui. Vai ficar show de bola, o pessoal tá botando agora, é... Aqui vai ficar a bancada, ok? Ali o splitter, vou botar o splitter ali, né? Aqui depois vai ter uma outra bancada, aí pro meu futuro estagiário, ok? E tá sendo feito. Aqui vai ter um... Aqui vai ter um sofá, ok? Um sofazinho, um frigobar, pra o cliente... Pra eu poder estar sentado ali no canto e dialogando com o cliente, podendo o cliente ficar sentado, né? Ler uma revista técnica, né? Então tá aqui. Aí ali do lado, eu vou abrir uma porta, ok? Que vai ser anexo ao mocharifado. Aonde vai ficar guardado os velhinhos. Os velhinhos. A porta aqui vai ter uma fechadura elétrica. Certo? Bem simples, né? O pessoal aqui já tá botando hoje a laje, né? Tá fazendo lá a massa. Então é isso, pessoal. Vamos que vamos. O show não pode parar. E aí, meu povo? Salve, salve. Vamos ver, gente. Colocações limpas. Agora sim. Diminuir um pouco a minha garagem. E a garagem aqui. E a garagem aqui. A nossa oficina que vai passar pra lá. Tem alguns projetos, pessoal. Mas vamos que vamos. Meus amigos, obrigado por vocês terem assistido. Mas vai ter outras partes aí. Ok? A G Eletrônica Vintage, do Som Vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.